O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quinta-feira, dia 23, a lei que fixa um teto para o ICMS, aprovado na semana passada pelo Congresso. Mas vetou trechos incluídos pelo Senado, que beneficiariam os estados na compensação pela perda de receita com tributo. Também foi vetado um dispositivo que buscava garantir a recomposição de verbas para saúde e educação em caso de prejuízo a essas áreas devido à perda de arrecadação. A nova lei classifica itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como essenciais. Com isso, os estados não podem cobrar taxa superior à alíquota de até 18%. Em alguns estados, as alíquotas de ICMS sobre diesel e gasolina são maiores que o teto estipulado. As cobranças chegam a 34% sobre a gasolina no Rio de Janeiro, por exemplo, segundo informações da Fé Combustíveis. O presidente manteve compensação para estados endividados, que tiveram perda na arrecadação acima de 5% na comparação entre 2022 e 2021. O projeto foi alvo de intensa disputa entre estados e municípios, que alertaram para a perda de receitas. Outra crítica era que nem todos os estados possuem dívidas com a União para usufruir da compensação. O corte de tributos sobre combustíveis faz parte da ofensiva do Palácio do Planalto para reduzir os preços nas bombas e tentar segurar a inflação, um dos principais motivos de desgaste do presidente na avaliação de integrantes de sua campanha. Mas enfrentou resistência dos governadores, que prevê uma crise fiscal em 2023 com a redução das alíquotas de ICMS. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.